E a Prefeitura de Ribeirão Preto ainda não sabe para onde vai transferir mais de 200 alunos de uma escola infantil. É que o telhado da escola precisa passar por conserto. Os pais e as mães chegaram na escola na Gibilian sem saber qual seria o destino dos filhos nessa segunda-feira. Hoje a gente não sabe o que vai acontecer, se realmente vai ficar aqui ou se vão ser transferidos. Entendeu? Porque como a gente estava conversando com os professores, eles nem sabem ainda para onde a gente vai. A entrada foi por um portão diferente e esta não foi a única surpresa do dia. Os responsáveis das crianças com 4 e 5 anos foram convidados para uma reunião com o representante da Secretaria de Educação. Depois de meia hora, ficou definido que os estudantes não vão mais para a escola Virgílio Salata durante a reforma do prédio da Nagib Lian. Mas por enquanto, não existe outra alternativa. Eles apresentaram a melhor forma para nós, igual ela falou ali na reunião, que foi a melhor forma possível até ali no momento. Então, como a gente não aceitou, ela vai esperar até quarta-feira para estar passando uma nova ideia para nós. A mudança ocorre depois de pressão dos pais e das mães que visitaram a escola provisória e não aprovaram a estrutura. A sala de aula seria um vestiário adaptado, com vários problemas estruturais registrados em fotos e vídeos. Em volta da escola, a gente percebeu muito dejetos, bicho morto, entulho em volta da escola, fica próximo de uma comunidade, né? Bastante com certina arrebentada em volta da escola, aí já dá a entender que o local é bem perigoso. Tanto que quando a gente entrou lá dentro, dois adolescentes pularam lá dentro, que não fazia parte da escola. Quando nós entramos lá, que apresentaram o local onde nossos filhos iriam ficar, a gente viu que era um banheiro. Outro fato que não agradou foi a forma de divisão dos alunos. São 100 crianças de manhã, certo? 50 crianças ficariam lá dentro, né? E 50 crianças ficariam do lado de fora, no tempo, você entendeu? Então, teriam que ser escolhidas 50 crianças para passar frio lá fora, né? Chegariam às 7 horas da manhã lá e ficariam passando frio lá fora, enquanto 50 crianças ficariam lá dentro. Depois seriam revezadas, porque as crianças lá de dentro iam lá para fora passar frio e as outras lá para dentro ficavam lá dentro. Um arquivo recebido pelos responsáveis relata que, diante da necessidade de reformar o telhado do prédio principal da unidade escolar, será necessário realizar o atendimento em outra escola. Será realizado, então, o deslocamento das turmas de etapas e a reorganização interna das turmas do ciclo 3 e 4. O transporte para outro local seria concedido pela prefeitura. Para o atendimento, junto à professora responsável, estarão disponíveis três auxiliares. E ainda finalizam que todos os horários estão ajustados conforme as necessidades de atendimento. A mudança afetaria cerca de 200 alunos da tarde e da manhã do colégio na Gibilian. Segundo os pais e mães, o telhado está danificado há quase um ano e eles querem saber a causa da demora na reforma. O que a gente queria mesmo era que os maiorais, as prefeituras da vida, viessem aqui e resolvessem a questão da obra. A obra está desde o ano passado. Uma obra de uma escola para pequenos que têm berçário, igual o ciclo 3, que está mais afetado, está lá e está tudo bem para eles. Bom, nós perguntamos, mas a Secretaria Municipal da Educação disse apenas que vai fazer, confirmou, que vai fazer uma nova reunião na quarta-feira para definir o que será feito com os alunos e que quatro turmas devem ser transferidas para a obra de manutenção nessa escola. A expectativa é que a reforma dure dois meses.